Gente, olha só, a Benuri Móveis agora sabe com quantas lojas tem? Três lojas pra melhor atender. Promoção de inauguração na loja a 100 metros do Balão do Laranja, na rua Presidentes Juscelino, 191. Quer ver a promoção? Olha esse rack bancado que lindo. Preço dele R$ 990. Pra você que tá vendo em casa, R$ 599 ou 10 parcelinhas de R$ 59. Esse daqui de R$ 899 por R$ 499. Gente, não tem preço igual a esse. Montagem gratuita, entrega gratuita. Entregamos em até 24 horas. Olha esse aqui que lindo. De R$ 699 por R$ 399. Olha só quem voltou pra vocês aí. O Heitor. Aqui é o que, Heitor? É bom, bonito e barato. Bom, bonito e barato. Compra hoje. Entrega amanhã. E a montagem? Amanhã. Então chama os clientes pra loja, Heitor. Veio pra Benuri Móveis. Veio pra Benuri Móveis com três lojas em Campinas. Campos Elíseos, Valença e agora aqui na rua Presidente Juscelino 191. Benuri Móveis. Nossa família serve na sua. Corre pra cá.